Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou fonoaudióloga e sou terapeuta EFT. Nesse vídeo, eu vou fazer com você um exercício prático para liberar o estresse e a ansiedade. A técnica que eu uso se chama EFT. É uma técnica muito simples, fácil, rápida e eficiente. Basta tocar em pontos de acupuntura e repetir frases comigo. Nesse momento, eu quero que você se lembre de algum momento ou algum estresse no passado ou no futuro que você tenha vivido. Ou que você pensa que vai viver e tenha aquela sensação de estresse e ansiedade. Depois, eu quero que você gradue para mim, de 0 a 10, a intensidade desse estresse no seu corpo e na sua mente. Primeiro, você deve focar na ansiedade, naquela situação que traz o estresse. Por exemplo, você precisa de pegar um avião, ou você está com uma pessoa doente no hospital, ou você precisa de enfrentar um chefe, ou qualquer situação específica, particular sua, que te traz ansiedade e estresse. Ou quando chegam as contas, ou quando você tem que enfrentar uma determinada situação com alguém, ou um diálogo que te deixa muito ansioso, muito estressado. Lembra disso, sente isso e tenta imaginar e visualizar aquela cena e sente no seu corpo o que você, o que traz, qual emoção que aquela situação traz para você agora. E vamos começar a técnica. Primeiro, você vai bater nesse ponto e vai repetir comigo a frase. Mesmo que eu tenha essa ansiedade e esse estresse, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Pensar nessa situação e nesse momento me traz muita atenção e muita ansiedade. Eu, mesmo que eu sinta essa ansiedade e esse estresse no meu corpo agora, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E vai tocando nos pontos. Primeiro aqui em cima. Pode fazer com a mão direita ou com a mão esquerda. Você é que escolhe. Essa ansiedade, essa ansiedade de pensar nessa situação, é muita responsabilidade para mim, eu tenho que carregar muitas coisas, eu sinto um sobrepeso, o meu corpo fica tenso, os meus ombros ficam tensos, a minha respiração fica curta, debaixo da axila, quatro dedos. É muita ansiedade, me sinto estressado, me sinto ansioso. Muitos pensamentos na minha cabeça, pensamentos em excesso, pensamentos negativos, que não me trazem nada de tranquilidade. Essa ansiedade, essa falta de paz, meu coração fica acelerado, a minha respiração fica curta. É muita preocupação, são muitas coisas que eu tenho que fazer. Eu não consigo pensar em uma coisa de cada vez. Isso me gera muito estresse e muita tensão no meu corpo. O meu pescoço fica tenso. Eu carrego muito peso nas costas, muita tensão nas costas, muita ansiedade, muito estresse. Essa situação me traz muito estresse. Eu fico suando, as minhas mãos ficam suando, eu sinto um bolo na garganta, eu sinto um bolo no estômago, uma sensação ruim, eu fico tremendo por dentro e não sei como vou resolver esse problema. Essa situação me traz muito estresse. Você para, volta a pensar na situação e gradua agora de 0 a 10. A técnica é muito rápida e vai diminuindo essa intensidade. Se você sentir um 9, a tendência é você abaixar. Nós vamos fazer mais uma rodada. Agora nós vamos fazer uma resignação, nós vamos liberar todo esse estresse. Mesmo que eu sinta esse estresse no meu corpo e na minha mente, eu me amo e me aceito, profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade e esse estresse, eu me amo e me aceito, profundo e completamente. Mesmo que eu tenha muita tensão no meu corpo e muitos pensamentos, eu me amo e me aceito, profundo e completamente. Nesse momento, eu escolho soltar toda a ansiedade, eu escolho liberar todo estresse, eu escolho soltar, dissolver toda a tensão no meu corpo, todos os pensamentos, eu dissolvo o apago do excesso de pensamentos, eu escolho ficar em paz, eu escolho respirar tranquilamente, eu escolho ficar tranquilo, confiar que as coisas vão sair bem, eu dissolvo toda essa ansiedade, eu dissolvo todo esse estresse, eu libero o estresse do meu pescoço, eu libero o estresse no meu corpo, eu escolho respirar tranquilamente, eu escolho a paz, eu escolho ficar em paz, está tudo bem agora, está tudo bem, eu escolho e eu permito ficar em paz, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou e eu sei que Deus e o universo vão consertar e ajeitando as coisas da maneira que deve ser, por isso eu entrego e confio tudo nesse momento, está tudo bem, e essa é a técnica, você vai fazendo até sentir que já está em paz, que a sua respiração já está mais profunda e o seu coração já está mais tranquilo também, e se você gostou do vídeo, deixe o seu like, não se inscreva de se inscrever no meu canal, um beijo, tchau, tchau!